Imagine o quão irresponsável seria entregar uma habilitação para quem não sabe dirigir, ou um diploma de medicina para quem não está capacitado. Quanto maior o grau de risco que uma determinada função oferece, maior deveria ser a exigência para quem vai exercê-la. Curiosamente, uma das atividades mais sérias e decisivas para a vida de todos nós é tratada na sociedade atual como algo que não requer o mínimo de preparo, algo que pode ser levado no improviso. Cuidar, proteger, educar e preparar uma criança não é uma tarefa para amadores, e a despeito do que a grande maioria das pessoas acredite, requer sim uma boa dose de conhecimento e muito preparo. Veja o caso até inusitado, mas que poderia ter sido trágico de Beck Stiles, uma mãe de primeira viagem de 24 anos, que mora no condado de Essex, na Inglaterra. O seu quase drama aconteceu quando ela estava trocando as fraldas de Harvey, seu filho de 10 meses de idade, e avistou algo estranho na boca do bebê. Eu tentei trocá-lo, mas ele apenas gritou comigo. Então eu chamei seu pai para ver. Eu fiquei tremendo, suando e segurando as lágrimas, relembra ela. Com uma lanterna, eles tentaram ver melhor que, para eles, parecia ser um buraco no céu da boca do pequeno Harvey. Em seguida, eles partiram, desesperados, para o pronto-socorro mais próximo. Vendo o pânico dos despreparados pais, os médicos de plantão já estavam contatando os especialistas para atender o menino, quando uma experiente enfermeira decidiu examinar a boca da criança com uma lanterna. Logo, ela proferiu o seu diagnóstico. Isso é um adesivo. A mãe imediatamente contestou a profissional, pois estava convencida de que havia visto um buraco de que seu filho tinha algo muito grave. Quando a enfermeira retirou o buraco da boca do bebê e mostrou aos pais, provando que se tratava realmente de um adesivo, eles ficaram um tanto quanto envergonhados, mas também muito aliviados, por tudo não passar de um bobo equívoco da parte deles. Apesar do grande susto, o mais importante para eles era saber que o filho não tinha nenhum problema e que podiam voltar para casa sem maiores preocupações. Certamente, como pais inexperientes, eles ainda teriam muitos percalços pela frente, mas pelo menos alguns aprendizados eles iam tirar desse susto. Essa curiosa história, que nos mostra a importância de uma preparação para paternidade, merece ser compartilhada. Não acham? E se você também gostou, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E se você também gostou, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal.